O fato marcante da semana política foi o acidente na obra da linha 6 vermelha do metrô de São Paulo, que aconteceu na terça-feira, dia 1º de fevereiro. Uma cratera se abriu na marginal do rio Tietê, na pista sentido Ayrton Senna, logo após a ponte do Piquerina, a zona norte de São Paulo, e bloqueou três faixas da via, uma das mais movimentadas e com congestionamento da capital paulista. O desmoronamento aconteceu ao lado de um poço cavado, construído entre as futuras estações Santa Marina e Freguesia do Oto. A hipótese para a causa do acidente é o vazamento de uma galeria de esgoto. Em que pese a mobilização para resolver o problema, o acidente representa custo político para o governador João Dória e seu vice, Rodrigo Garcia, que são pré-candidatos à presidência e ao governo de São Paulo, respectivamente. O problema é que Dória continua patinando nas pesquisas de intenção de voto, recebendo entre 2% e 4% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas. O entorno político do governador acredita que o tucano conseguirá fazer demonada de um limão, ou seja, conseguirá converter a repercussão do acidente em um efeito positivo para sua campanha. E a equipe de marqueteiros que cuida das campanhas de Dória e também de Garcia já trabalha para converter o episódio em propaganda favorável aos dois políticos. O objetivo é transmitir ao eleitorado a ideia do gestor que soluciona problemas contornando a burocracia do Estado. A propaganda eleitoral gratuita começará em 16 de agosto, quando estarão autorizados comícios, distribuição de material gráfico e, principalmente, e mais importante, começa a propaganda na internet. Outro fato que ficou patente nesta semana é a habilidade que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mostrado em costurar acordos enquanto seus adversários partiam em seus próprios problemas. O presidente Jair Bolsonaro lida com uma possível demandada de uma parte do Centrão, seu avalista político até essa altura. Nas negociações de palanques regionais, parte de partidos, como republicanos, está mais preocupada em se atrelar à imagem de Lula, especialmente no Nordeste. O ex-jurice Sérgio Moro, presidenciável do Podemos, também enfrenta dissidências de lideranças que estão resistindo a apoiar sua candidatura. Moro iniciou esta semana um trabalho para conquistar corações e mentes do público evangélico, um eleitorado que compõe a base de Bolsonaro. Já o ex-presidente Lula tem sido muito habilidoso em usar o fato de que estão aumentando as chances de o ex-governador Geraldo Alckmin ocupar a vice em sua provável chapa. O ex-presidente deixou interlocutores divulgarem a informação de que Alckmin estaria escalado para fazer a ponte com o agronegócio, que é um setor estratégico para quem postula ocupar a presidência da República. Os movimentos de Lula têm sido bem recebidos pelo setor financeiro, a chamada Faria Lima, mesmo quando o petista critica a política de preços da Petrobras, por exemplo. O mercado financeiro, aliás, já está antecipando uma provável vitória de Lula na eleição presidencial deste ano. Mas expectativa não ganha a eleição e até outubro muita coisa ainda vai acontecer. Continue acompanhando a Semana Política aqui no Valor. Tchau!